Aqui na oficina eu prezo muito em estar revisando parte de freio, suspensão, uma troca de óleo, sistema de arrefecimento, por quê? Você está no meio do caminho da estrada, o seu carro esquenta, acabou a viagem. Então, final de ano, não tem ninguém aberto, oficinas fechadas, então vamos fazer uma revisão nos freios, verificar freio, verificar parte de correia dentada aqui, é primordial. Então, essa é uma das partes mais importantes hoje, você verificar a parte de suspensão, freio, arrefecimento. Então, fazer um orçamento, faz uma preventiva ali, que você vai sair na sua viagem tranquilo, então menos dor de cabeça na férias, só festividade. E qual que é importante fazer essa prevenção, você falou que evita de ter problema mecânico, mas também evita de acidente, né? Exatamente, é um acidente, você trava uma roda na estrada aí, cara, pode ser fatal, sua família vai, infelizmente, é o que acontece hoje. O freio, o freio falhar, cara, numa curva aí é fatal, então vamos fazer uma revisão, vamos olhar um flexível, vamos fazer um orçamento, porque assim, às vezes o cara, ah, mas dá para ir. Cara, não confia não, porque é uma máquina, então se o ser humano falha, imagina uma máquina. A questão também do pneu, também do alinhamento, balanceamento e também a questão do pneu, né? Ele está ali bom, ele não está muito careca. Explica para a gente também qual que é a importância de cuidar também dessa questão do pneu. Então, pneu tem que estar em perfeitas condições, cara, ainda mais agora, final de ano, com chuva, aquaplanagem é fatal, não adianta. Você tem que corrigir os pneus, fazer um alinhamento, balanceamento, verificar se o pneu não está com papo, se está deslocado. Então, é um custo, é, mas só que é a segurança em primeiro lugar. Então, o pneu tem que estar 100% novo. Então, o pneu tem que estar 100% novo.